Olha aqui, minha gente, a minha nova ideia aqui, que é cheia de ideia. Eu fui comprar uma chaminé para botar na casa de farinha, porque no forno precisa de uma chaminé para tirar a fumaça. Aí eu procurei lá em Bagunceira, não vende pronta, tem que mandar um homem lá fazer. Aí é meio complicado, porque tem que comprar o zinco no canto e mandar ele fazer. Mesmo eu estive pensando que o zinco, ele tanto perruxa como esquenta demais. Se alguma criança bater, pode se queimar, porque ele fica por lado de fora do forno, já do lado de fora da casa de farinha. Aí eu fiquei pensando na minha cabeça, como fazer para ficar melhor. Aí resolvi fazer uns tijolinhos, comecei fazendo com argila, com barro. Botei três por uma, a argila peneirada, com cimento. Aí fiz esse maiorzinho aqui, fiz esse menorzinho para ver qual era mais fácil. Mas ele fica muito ligado para tirar da forma. Porque a forma, eu peguei um baldinho desses de tinta e cortei, para ele ficar mais baixinho, porque fica mais fácil de tirar. Aí eu mudei para areia lavada. Areia lavada, eu fiz três por uma também. Três de areia e uma de cimento, três por uma. Aí ficou melhor para eu fazer, porque é sortinho aqui. Aí você ir despejando aqui dentro. Assim. Aí com esses tijolinhos aqui, ele vai ficar com um cano de 100 milímetros. Fica com essa abertura de 100 milímetros. Aí fica bom para passar a fumaça. E eu vou fazer uma média de uns 25 a 30 tijolinhos desses. Para dar a altura que eu vou precisar lá, que é para passar da telha da casa de farinha. Aí aqui no estanto a gente faz. Só enchendo as fumaça assim, com areia. O bom é com a luva. Mas eu estou só mostrando aqui. Depois eu vou pegar uma luva, porque o cimento corta as mãos da gente. Se for trabalhar muito. Depois eu vou pegar uma luvazinha, para ficar melhor ainda. Dá uma piladazinha assim em volta. Tira o excesso aqui dentro de massa. E aqui ó. Você só deu uma rodadurazinha aqui, puxou esse daqui ó. E tirou esse daqui. Já está pronto. Não ficou bonito. Rápido, rápido, fácil. Agora está ficando bonito, amor. Está ficando na medida. Aí eu... Isso aqui é areia lavada com cimento. E em duas horas de relógio está seco. Já seca. Mas eu não vou usar agora. Só vou usar lá para a semana. Aí quanto mais tempo passar, melhor para impedificar. Seca ele cega, enxuga. Mas para impedificar, sempre é bom passar sete dias. Cimento. Aí eu vou deixar passar aqui. Eu tenho tempo. Vou fazer os tijolinhos hoje, dessa forma aqui. É muito simples demais. Essa foi a invenção que eu fiz já hoje, para fazer esses tijolos. Esse moço sabe fazer de tudo, minha gente. De tudo a gente inventa, para ver se dá certo. É verdade. Porque fosse para eu mandar o homem fazer, ia fazer de zinco. O zinco enferruja com o tempo. Ia ficar caro, porque o homem não cobra tão barato para fazer. Tinha que comprar o zinco também, que não é tão barato. E aqui ó. Uma mixaria de dinheiro que a gente gasta para comprar o cimento. Um saco. Não gasta nenhum saco para fazer esses 25 tijolos. Uma meia do meio saco. Aí fica por 12,50. Livra de eu gastar quase 200 reais para comprar uma chaminé pronta. E assim, tentar aprender fazer, mas está ensinando, né? E além do mais, além de eu estar fazendo e ensinando, além do mais, aqui não vai esquentar. A fumaça vai passar aqui dentro e a parede vai continuar fria. O zinco, ele esquenta, porque é fininho. Aí, no caso que está passando a fumaça dentro, logo embaixo, no pé da chaminé, ia ficar muito quente. Perigoso uma criança se queimar. E aqui está sem perigo nenhum. É verdade. É bacana, né? Aí, no quarto, depois vai montar um em cima do outro, né? É. Quando ele secar. Olha como é prático, ó. No instantinho, você faz um monte. Olha, está até bonito. Dá para fazer um foguinho, um fogão. Um fogãozinho de casvão. Uma formazinha dessa aqui, a pessoa pode botar num cantinho, fazer um pezinho e já faz um foguinho de casvão. Para cozinhar qualquer coisa. Não é isso? Com um tijolinho desse. Com um tijolinho desse. Aí eu vou continuar aqui o serviço. Vou pegar uma luva, vou lavar minhas mãos, pegar uma luva. É. Para não cortar minhas mãos. Fica melhor, amor. E vou fazer eles. Quando terminar, eu mostro a vocês. Tudo perfeitinhozinho. Tudo direitinho. Isso aqui era ingênuo. O jeito que eu faço? Você constrói na espessura que você quiser. Eu estou usando aqui um cano de 100. Porque a minha casa de farinha é uma mini casa de farinha pequena. E também não é todo dia que a gente faz uma farinhada. Sempre passa 15 dias ou um mês. Porque fez 5 litros de farinha, dá para passar mais de 15 dias. A fumaça não vai entupir, porque alguma vez que a gente faz. E mesmo se criar alguma por comando a fumaça, fica fácil que o bueiro vai ser baixo assim. É na altura da telha. Qualquer coisa a gente limpa. É fácil de fazer a manutenção da limpeza. Da limpeza. E se você preferir para fazer uma coisa assim, como uma padaria, que vai usar fogo todos os dias, aí você já vai numa espessura, já de um balde desse aqui. só é fazer a outra espessura de um balde maior, fazer outra forma maior, que é para botar uma por dentro, essa por dentro e a outra por fora. Aí o ângulo do buraco, onde vai passar a fumaça, já aumenta para esse. Aí você escolhe o tamanho do buraco que você vai precisar, de acordo com o que você vai fazer. A padaria vai ter que usar fogo todos os dias, tem que ser maior e tem que ser mais alto, mas faz mais tijolo do que essa quantidade que eu estou fazendo. No estantezinho eu fiz, não gastei uma hora de relógio não, para fazer, 5, 10, 15, e fiz mais duas aqui, 17. Eu estava fazendo umas altinhas assim, mas fica mais pesada, que nem essa que eu fiz primeiro aqui, para botar. Aí eu resolvi diminuir a forma, aqui ó, que é de um balde, desses balde de tinta. de 3 litros e meio, parece. Os tijolos, já estão secando, esses só tem 2, 4, 6 aqui, que ainda está faltando enxugar mais. Mas aqui ó, já tirei para aqui, eles já estão mais enxutos, eu já botei assim eles em pézinho, para entrar mais vento, assim ó, nessas brechas, e seca mais rápido, ele assim, nessa posição. Aí, e botei aqui mais para cá, que é que pega mais sol. Eles já estão enxutos, não tem perigo de rachar, que já estão bem, bem enxutos. E esse barro é muito bom, porque ele não é barro que racha muito não, esse barro é bom, que só. Aí está aqui, já essas coisinhas tudo, faz parte da casa de farinha, e logo logo nós estamos com essa farinha, movimentando e fazendo farinha, e beiju e tudo, se Deus quiser. Estou aqui, minha gente, já ajeitando aqui, o motorzinho, estalando ele aqui, para poder botar o kaitatu. O kaitatu vai ser isso aqui, Isso aqui era um induzido de motor, isso aqui foi o meu irmão Etos, que fez para ele. Aí ele passou a maquita aqui, já tem essa risquinha aqui, marcado, aí ele pegou assim, uma e outra não, e fez a risquinha, e colocou os pedacinhos de lâmina, e acunhou, para poder não sair, está bem sustento aqui. Aí ele fez para ele usar lá, aí eu levei um motor meu, que era um motor de meio cavalo, que era para eu botar numa bola de kaitatu minha, que eu tenho aqui, que eu fiz. Ele melou o nariz, amor, limpar, e o nariz vai ficar com graxa. É mesmo. É do trabalho. É do trabalho, é essa besteira. Aí, ele quando eu cheguei lá, eu queria furar lá um negócio, ele tem uma furadeira lá, um dia não comprei a minha, aí eu fui para lá para furar. aí quando ele viu o motor, ele disse, ô Marcelino, vamos fazer assim. Eu tenho um kaitatuzinho já no jeito, com um motorzinho, que é esse aqui. Esse motorzinho. Esse aqui vai ficar assim, vai ser instalado daqui para aqui, com a correia. Eu vou fazer a montagem, aqui tudo direitinho, junto com o outro pau, que eu estou aqui. Aí eu vou mostrando tudo devagarzinho. aí você leva essa peça aqui, que já está pronta, com a polinha, e eu fico com o seu motor, que é de mais, tem mais capacidade, porque esse aqui é um quarto. O motor é de meio. Aí ele quer fazer um, botar um esmeril, para esmerizar, ele tem mais força o motor de meio, do que de um quarto. E para o meu serviço aqui, esse aqui dá, porque ele é de alta, e a bola do kaitatu é pequenininha, aí fica leve. Para servir a mandioca, não é pesado, porque eu servava até com um motorzinho de tanquinho, de lavar roupa. E ele puxava bem. Vai dar certo para mim aqui, aí eu estou montando. A montagem que ele fez, foi em cima dessa taba aqui, mas essa taba aqui rachou. Aí abriu aqui, aí não presta mais. Aí também ele colocou essa chapinha de zinco. Aí eu quero fazer uma montagem mais diferente, um pouco, para ficar melhor. Eu vou fazer, e depois vou fazer uma caixazinha de madeira, para proteger, da pessoa não colocar a mão na navalha ali, para ficar menos perigoso. Aí só faz a caixinha, de madeira, e quando for botar a raiz, a mão fica mais longe, do kaitatu. Daquele jeito, eu não confiava, não. Mas eu vou fazer um negócio, para ver se fica melhor. Quanto mais fazer segurança, é melhor. É verdade, esse motor vai ser aqui em cima, né? É. Essa peça aqui, eu já prendi o motor, depois eu vou prender mais. Vai ser assim, essa peça aqui, ela vai vir, para aqui, esse canto aqui. Eu vou para o Maê dele, vai ter mais os pregos. E esse aqui, vai ser em cima dessa tabinha aqui, depois eu vou fazer, vai ter esse pau aqui, vai ser aqui, nesse canto. Depois botar o tabinha aqui, vai pegar desse, para ele, aqui. É. E aqui vai ser, encostada essa taba aqui, para ficar o jeito de, encostar a, a mandioca. A mandioca. vai ser assim. E daqui para ele botar a correia. Pronto. Eu vou estudar direitinho, bem direitinho, quando eu for fazendo, quando tiver mais adiantado aqui. Já está bem assim. Está encaminhado, está encaminhado. Já tem as peças. Só falta só montar, Só falta só montar. É verdade. Aí eu vou montar, para poder depois a gente. Aí vai, o povo também, nós vai filmando, vai acompanhando, vai ajeitando, né? E acompanhando a montagem devagarzinho. Só para ter umas dicas, como é que vai ser. Onde é que vai ser o motorzinho. Mas eu vou trabalhando, quando for colocando as coisas, a gente vai mostrando, passo a passo, direitinho. Pronto. Depois não mostra mais. Eu dei uma aproveitada aqui, nessa tabazinha, a que eu mostrei, que estava trincada. Eu não ia precisar dela toda, porque eu vou fazer a bancada aqui, grande, que é para botar as mandioca. Quando for para servar, tem um espaço aqui. Essa partezinha já estava feita, aqui esse corte. Para não fazer novamente, eu apreguei essa outra taba, de jaqueira aqui, reforçada, por cima, botei todos os pregos caibar. Agora ficou fixo aqui, não quebra mais. E aproveitei só esse pedacinho aqui, porque já tem a junta, os encaixos, tudo direitinho. Aquela outra partezinha, que eu tirei, que eu quero fazer uma, uma casinha de tabu aqui. Quando eu fizer a banquinha, eu vou fazer a casinha bem bacana. fechou, plantio, colocar ela para a correia. Agora é só botar os parafusos. Tá bom aqui. Agora é que eu vou regular aqui a, a correia, para ficar bacana. Agora aqui, eu vou ter que furar um, essa taba aqui, e aqui, e aqui, e aqui mais ou menos. Já botei um prego aqui, aí, porque eu estou com medo de bater o prego, e ela rachar. Eu vou ter que pegar, usar uma furadeira, para furar logo aqui, para ficar mais fácil de eu pregar. O meu irmão já vai arrecarregando os teijolos, para colocar no forno. Ainda não secou de tudo não, mas já está, bem enxuto. Ele acaba de secar aqui. Aí aqui é assim, está vendo? Só é montando aqui, dividindo, mais ou menos, a metade desse trigo, a metade desse, e vai fazendo, esse elastro. É, mas ele já fica em cima, né, o outro? Já fica em cima, é. Aí aquele outro, já passa para lá, né? É. Esse aqui, já pega da metade desse, para esse. Olha como fica bacana, né? Está vendo? Faz até um piso de uma casa, com esse tijolo. Todos juntinhos, assim. Depois a gente rejunta, esses, esses beirãozinhos, assim, para ficar bem, planozinho. Hein, nego? Hein? É para fazer até um piso de uma casa, com esse tijolo bonito. Não é lindo, não é? Achei tão lindo eles. Olha, aqui, vai ser assim. Dá para pegar, esse mesmo, trigo aqui. Aí a gente corta, assim, para tirar esses bicos, para ficar, redondinho, Redondinho, que nem o forno. Aí essa parte, que sobra aqui, já serve para o outro lado. Eu estou entendendo, não é? Quando for, fazer os cantos. É. Mas fica na metade. É. Isso aqui, vai ser cortado, do jeito que vem aqui a parede. É. Vai ficar bem redondinho, é. Tirado esse bico. Aqui, aqui, o tanto que ficou, do buraco. Mostra aí. Ficou bem pequenininho, mas de qualquer maneira, vai pegar esse pedacinho aqui, para preencher. Se tem algozinho, né? É. Para ficar todo redondinho. E aqui em cima, aqui em cima, quando eu fazer, eu estou só mostrando aqui, mas ainda eu vou, ainda eu vou colocar massa, aqui, botar massa, para eles, encaixar e grudar na parede. Ficar bem encaixadinho. Eu botei aqui, só para acabar de secar. E mostrar a vocês, como é, como é que vai ser, a montagem do forno. Vai ser dessa forma aqui. Eu vou fazer um, um traço de massa, três por uma, com a areia lavada, que é bom, com a areia lavada. Porque ela não poca, não, não, na quentura. Aí vou assentar ela aqui, e vou montar os tijolos, tudo certinho. Até bem, ainda não tomei mole lá os outros. Aí vou deixar secar mais. Quando for segunda-feira, ou terça, mais ou menos, aí eu, aí eu vou fazer esse serviço aqui, e mostrar a vocês. Estou aqui, na luta aqui, tentando montar aqui, essa, essa bancada aqui do, do Caetatu. Aqui eu abri, abri essa abertura aqui, e essa peça aqui, essa peça aqui, é para fazer a casinha, que vai cobrir ele aqui. E essa parte aqui, é para não deixar a massa, pegar com força, e sair fora do coxo, bater na parede dali, por exemplo. Aí eu pego, boto essa tabinha aqui, assim, e toda massa que for, passada aqui no Caetatu, bate primeiro na taba aqui embaixo, e cai dentro do coxo. Ela não vai expandar muito. Aqui, para fazer a proteção da gente, para não ficar exposto, eu vou botar essa tabinha aqui, que eu já cortei, botar ela aqui. Essa outra, eu vou botar ela aqui. Agora aqui, vai ter que abrir uma, uma janelazinha aqui, que é para ter o espaço, de empurrar a mandioca, para servar. Aí quando a gente fizer aqui, aí cabe a mandioca, aí a gente bota, coloca para ir servando. Aí eu acho que vou fazer logo, essa peça aqui agora. Aqui é, não precisa nem medida, mais ou menos, a gente já sabe. Vamos lá. Essa parte aqui vai ficar livre para passar a mandioca, para servar aqui. Essa tabaqui vai ser mais aqui na frente para ficar mais longe um pouquinho, vai ser assim. Tem um segredinho aqui, essa daqui está dando a altura certa aqui, aqui para ser livre. Agora aqui tem o eixo, aí a gente tem que fazer uma cavazinha aqui para encaixar no eixo, para ela ficar na mesma altura. Aí eu vou marcar aqui a altura do eixo. Agora vamos fazer a cavazinha para passar o eixo ali da bola do Caetetu. Cidência. Já deu a altura certa Essa taba aqui ficou mais baixa porque ela é mais fina do que essa daqui, mas não tem problema, aqui é só para atalhar as mandiocas, os pedaços que pode quebrar não cair de lado de lado, é que não passa, o importante é que dê certo aqui, essa medida aqui, agora eu vou fazer os pedacinhos, deixa eu ver até onde vai aqui aqui E aí 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 E agora vem Então, essa daqui, é, depois dessa vem essa outra aqui, tá feita a casinha, show. Tchau, tchau, tchau. Agora vamos para a casinha. Aqui deu uma diferençazinha, aqui eu tiro na máquina. Pronto, tá feita a casinha, é só isso aqui, bem pequenininha por causa que a bola de servar é pequenininha também. Quando é maior, a gente faz a casinha maior. Agora é só encaixar ela aqui, ó. Deixa eu ver aqui é o canto. Peraí, peraí, peraí. Essa peça aqui, ó, era para eu ter apregado aqui, nesse lado. Por isso que eu tirei uma tirinha dela que eu estava achando meio grande. Eu não lembrei e aí apreguei ela por dentro. Aí no caso o espaço ficou curto, não está encaixando lá no eixo. Ele ficou em cima do rolamento. Aí o que eu vou fazer agora é para não desmanchar, eu vou enlarguecer aqui e aqui para caber o rolamento aqui nessa capa que eu vou fazer agora. Pronto, ela aqui vestiu o rolamento. Tem essa coisa aqui, mas isso aqui é fininho, vai dar certinho. Aqui é positivo um pouco. E ficou bem firme, ó. Ela encaixou a roxame. Aí, ó, aqui só vou só prender agora e terminar. Porque ela tem que entrar aqui e encaixar para ela não ficar saindo com a trepidação. Ela assim ficou segura. Porque ela está prendendo um possível rolamento aqui, o encaixe que eu fiz. Ficou até melhor agora. Eu vou estar mais solvada ali no eixo. Aí. Tirar ela. E só voltar aqui, esse aqui e esse aqui. Botar os parafusos de volta, botar logo a correia. Pronto. Está na moda aí. Agora só falta mesmo para terminar. Eu tenho uma tapa dessa aqui, grande ali. Aí eu vou fazer os pedacinhos aqui do mesmo tamanho. E vou fazer a bancada aqui. Até aqui. Essa parte aqui eu cerro. Tirar aqui assim, mais ou menos. E passar a bancada, porque aqui... A gente vai sentar em cima assim da bancada, quando estiver pronta. E botar um monte de mandioca aqui de lado. Já raspadinha, só encostando aqui. Tchá, tchá. Aí algum parela, alguma coisa que voa, bate na caixinha. E desce para baixo. E o cara vai colocando aqui a mandioca. Vai ficar na medida. Vou dar uma levantadinha também aqui, porque eu estou achando meio baixo. Mas eu vou... Botar uma capinha de tijolo, para ele ficar mais nivelado assim. Fica melhor. Para a mandioca também não ficar embolando para fora. Ficar caindo para dentro. Todos os detalhezinhos a gente tem que fazer. Para ficar melhor. Eu gostei dessa casinha aí. Ficou boa. Aqui a gente tem a medida aqui, dessa taba aqui. Vem com a mandioca, quando chega aqui já pode parar. Não pode empurrar a mão para dentro não. Já vem com outra. Quando essa aqui está pequena, a pessoa já pega a outra maior e empurra a pequena. A outra maior. Tem que ser assim para servir a mandioca. Em segurança. Isso eu já sei que o papai tinha casa de farinha. Nós fazíamos muitas farinhadas lá na casa de papai. Ali embaixo. Aí, quando o Edson... O papai morreu e o Edson veio tomar de conta, ele... Ele acabou com a casa de farinha. Deu um primo da gente. Que mora em outra região. Ele deu as peças. Mas eu sempre tive esse sonho de ter uma casa de farinha. Só para fazer a farinhada do nosso consumo. Fazer um beiju. Essas coisas que eu gosto muito. Beiju feito no forno. Aí estou fazendo aqui devagarzinho. Pequenininha, mas para o consumo da gente dar de sobra. Aqui eu vou terminar de fazer essa bancada. E depois eu mostro mais. Quando estiver mais organizado, mais bonitinho. Aqui já estou terminando aqui. Já pregui os pregos de caibá aqui. E dois aqui. Pega esse aqui. Fazer um beijinho para fazer aqui. Pronto. Tudo é pregado aqui. Botei dois, três pregos aqui nessas aqui. As carreirinhas. Ficou bacana. Ficou bacana aqui. Porque aqui pode encher de mandioca. Só senta aqui na beiradinha. Pode encher aqui. Aí só é pregando ela aqui. Aqui no chatezinho você serve um outro laço. Porque esse bichinho aqui é tão amoladinho ainda. Aí botei essas duas tabinhas aqui para ficar melhor. Porque tem vezes que escapola um pedacinho de manhã. Bato aqui o cabelinho. Já vem com a outra. E empurra para dentro. Para não sair por aqui. Eu fiz esses dois pedacinhos aqui. A casinha ficou bacana aqui. Ficou super justo. O nega, essa casinha. Não era para ter descido mais para baixo não. Mas ela desceu lá. Não, eu estou falando aqui. Essa é a minha opinião. Isso aqui, que vindo para cá sim. Não, sabe por quê? Sim. Se eu botasse, eu botei essa taba aqui. Sim. Mas fica muito baixo. Aquela mandioca mais grossa. Fica interrompendo, batendo na taba aqui. Aí eu fiz essa louca aqui para dar mais visão também. Para a gente ver. Sim. Ela lá dentro. Porque se ela trancar aqui, esconda. Aí você não tem noção até onde você está vendo, né? E aqui você abrir, você vê a bolinha completa lá. Aí aqui você, quando for empurrando a mandioca aqui, ó. Ela vai se gastando, vai se gastando, vai se gastando. Quando chegar aqui, mais ou menos aqui, que ela gasta até aqui, a gente já pega outra. Aí vai empurrando ela. Aqui você está dando... Dá para você ver a bolinha todinha. É verdade. Se você esconder aqui, você não vê ela. Aí vê só um pouquinho na parte de baixo. Né? É. Aí fica mais perigoso. E assim, não. Você está vendo tudo aqui. Se você está vendo, você não vai botar a mão. Né? É. Aí ficou bom. A casa de farinha do papai era assim, uma casinha assim. E tinha essa cavazinha assim, que era para a gente ver a bola de cada ator. A dele era grande. Aqui na casa de farinha é grande. Mas essa aqui é boa, porque é para fazer só para o consumo de casa e para os meus irmãos. Para a vizinhança, né? É verdade, é. Quem quiser, irmão, não é boa. É. Os que moram aqui por pé. É verdade. A gente não vai comer tudo que não vence. Aí tem que fazer de vez em quando farinha. É. Para não ficar velho, a gente deixa massa pouca e reparte com os outros. Pronto. Né? E faz o beiju e faz tudo. E aí vai ser uma festa. Vai. Já terminei o banquinho. Mais uma etapa, né? Concluída. O coxinho, né? O caiteatu. O caiteatu. O coxo de pegar, botar massa. Faz uma limpezinha só depois. Faz tudo essa parte da limpeza agora. É, vai organizar bem organizadinho. É organizado. Falta terminar. Se quiser fechar, amor, de tijolo fecha essa parte. Vai aí, né? É. É bom fechar essa partezinha aí. Pode ser também. Tudo dentro de tijolo, sabe? Mas para não entrar um negócio de sapo, essas coisas. É. Eu gosto de ficar ali dentro. É. Depois eu boto os tijolinhos aqui. É. É. E o forno está aqui, ó. O forno já está bem adiantado. Já chumbei os tríos, tudo. Está faltando só, como eu disse. Botar os tijolos e fazer o viral em volta. Aí já fica pronto. É verdade. Os tijolos estão secando. Tem uns ali, ó. Chega, amor. Eu faço... É. Tem uns aqui, né? Tem uns aqui e tem outros lá. Já estão secando. Tem uns aqui também. Eu fiz 15. Mas tu já tirou dali de cima, porque estava tudo ali em cima, né? Já tinha botado para secar e tirou. Tirei. Porque estava empenando, porque estava meio mole. Aí eu vou deixar secar mais. Esse barro é demorado para secar, que é barro de louça. É. Aí ele demora. Você pode ver que ainda está molo, ó. E você bate nele. E já está com 4 dias que eu fiz. É verdade. Ele leva mais ou menos, quase uns 15 dias para ficar sequinho. Para secar, né? É. Lá para outra semana, passando essa na outra. Eu fiz a semana passada. Aí já está bom. Mas vai mais outras coisas, né? Tem para rebocar dessas paredes aqui, né? Tem muitas coisas para fazer. Tem esses rebocos ainda. É. Tem a prensa para ajeitar. A prensa que está faltando. Fiz o forno e já está tudo. Falta a prensa. É. A prensa vai ser aqui nesse local. O próximo passo agora eu vou fazer a prensa aqui nesse canto. Vou fazer um limpezinho, ficar tudo limpinho, não é? Tira toda bagunçada. Tira toda bagunça e fazer a prensa. E fazer o resto do reboco. Aí, enquanto isso, os tijolos secam. Quando secar, aí... Amor, eu falei para o amor. Tira essa camisa toda manchada, tá? De morro. Hoje eu vou botar água sanitária, hein? Fui botar na máquina, minha gente. Agora está... Para o trabalho. Eu não vi que estava secou. Botei um pouco em a vergonha. Põe uma roupa branca dentro. Estava ela dentro. Eu esqueci. É. Eita, meu amor. É a simplicidade da gente. Roupa do trabalho. É verdade. Agora eu vou botar essas coisas, a maquita que eu estava usando. Eu não vou usar mais agora. Já terminei. Guardar a sua ferramenta e depois eu dou mais outro. Vou te empurrar para fazer a prensa agora. Vamos para assim, se Deus quiser. Depois eu não mostro mais.